Na decisão, a juiz entende que o Ministério Público fez requerimentos de provas genéricas, sem solicitar nenhum documento específico em posse do prefeito. A magistrada julga ainda a medida como extrema e acredita não haver provas suficientes para afastar o prefeito do cargo. Na última sexta-feira, o Ministério Público fez um requerimento para que o prefeito Moacir Rabelo fosse afastado, por causa de diversos descumprimentos de ordens judiciais, tanto nas áreas da saúde quanto educação e assistência social. De Tubarão, Pedro Garcia, para o Câmera Aberta.